Qual foi a última vez que você se reuniu com amigos e familiares para brincar e se divertir com os jogos? Você consegue se lembrar da sensação gostosa de dar risadas e compartilhar aprendizados enquanto se brinca? São exatamente estes momentos de convivência e confraternização que queremos promover neste final de ano. Contamos com a sua colaboração. Nós, do Programa Criança para o Bem, estamos arrecadando doações para presentear nossas crianças e jovens com jogos educativos. Você pode fazer parte desta ação colaborando com doações em dinheiro ou entregando os jogos em nossa instituição. Os presentes serão distribuídos perto do Natal, então o nosso prazo é só até o dia 12 de dezembro. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Se inscreva no canal e ative o sininho.